Dando prosseguimento às nossas aulas de documentação no Revit, hoje nós vamos entender o que são identificadores e como utilizá-los dentro do Revit. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós vamos dar seguimento ao nosso curso de Revit 100% gratuito aqui no nosso canal do YouTube. E como já iniciamos nas duas últimas aulas, nós vamos continuar com a parte de documentação, ou seja, nós vamos continuar extraindo informações do nosso modelo e trazendo essas informações à vista. Informações essas que eventualmente farão parte da nossa planta baixa, dos nossos cortes e assim sucessivamente. E hoje eu escolhi falar pra você um dos assuntos que é de suma importância e é uma das grandes vantagens de se trabalhar com o Gui, porque o Gui ele é o que? Ele é a informação atrelada ao modelo. E uma das formas que a gente tem de expor essa informação dentro do nosso projeto é utilizando identificadores. Então essa aula é muito importante, é fundamental que você compreenda a lógica por trás do identificador pra que você consiga utilizar todo o potencial que essa ferramenta pode te trazer, certinho? Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Você não quer perder as próximas aulas, me perdi um pouco aqui na sequência das coisas, mas você já sabe, né? Eu não preciso ficar repetindo isso o tempo inteiro. Lembra de comentar também, deixe suas dúvidas, compartilhe esse vídeo, compartilhe toda essa playlist com seus amigos. Ajuda a divulgar esse nosso curso, que com certeza esse retorno ele vem pra você também, na forma em que a gente se motiva pra gravar mais e mais coisas. E, meu, muito obrigado por você que tá aqui até hoje, insistindo nesse curso, assistindo no canal, porque você é a grande força que movimenta o nosso canal, certinho? Literável, muito bem. Então, sem mais delongas, vamos então pra nossa aula de hoje. Ok, estou então aqui dentro da minha planta de piso do térreo, né? Na aula passada, nós criamos os ambientes com os seus respectivos identificadores. Ou seja, hoje, a gente vai começar a falar sobre identificadores, mas a gente já começou a ver isso na aula passada. Porque esses textos que a gente tá vendo aqui, que estão referenciando os nossos ambientes, eles são identificadores. Como é que eu sei disso? Quando eu seleciono um, aqui nas propriedades aparece, ó, identificadores de ambiente. Ou seja, eles são uma família de identificadores que estão programados pra receber, ou seja, pra representar ambientes. Hoje, eu vou trabalhar com outros dois tipos de identificadores, que são os identificadores de portas e os identificadores de janelas. E com esses exemplos que a gente vai tratar, você vai perceber que o que eu tô falando pra eles dois valem, na verdade, pra todos os tipos de identificadores que existem dentro do Revit. Certinho? E, então, basicamente, começando então a nossa aula, né? Nós vamos criar os nossos identificadores de porta e janela, começando primeiro pelos identificadores de porta. Pra criar os identificadores, a gente vem aqui na guia de anotar, o identificador, ele é uma anotação, então ele fica dentro da guia de anotar. E se você caminhar aqui até a caixa de identificador, você vai ver que a gente tem a opção aqui, ó, de identificar por categoria. Ou seja, a gente vai identificar um elemento pela sua categoria, ou seja, pela categoria a qual ele pertence. Portas pertencem à categoria de portas, janelas pertence à categoria de janelas, essa cama, por exemplo, ela pertence à categoria de mobiliário, deixa eu ver, essa mesa também, essa planta aqui, ela pertence à categoria de vegetação, essa parede pertence à categoria de parede, e assim sucessivamente, certo? Então, o que a gente vai fazer é identificar o elemento pela categoria a qual ele pertence. E uma coisa muito importante que você tem que entender logo agora, cada identificador, ele vem configurado pra atender a uma única categoria. Ou seja, o identificador de portas, ele só identifica portas. Não adianta tentar usar o identificador de portas pra identificar uma janela que não funciona, a família não vai reconhecer aquele elemento porque ela não foi programada pra reconhecer aquela categoria, certo? Então, se a gente tem uma família pra identificar portas, ela só identifica portas. A menos que eu edite essa família pra que ela identifique outro tipo de categoria, ela nunca vai deixar de identificar portas, certinho? Isso é muito importante que você entenda, porque às vezes as pessoas que estão começando a usar o Heritage, elas não entendem como é que, ah, como é que eu consigo identificar esse elemento e eu não consigo identificar outro. Porque eles não são da mesma categoria, certo? É muito importante que a gente entenda isso. É, no mais, então eu vou clicar aqui em identificar por categoria, e aí o que que acontece? Toda vez que eu aproximo o meu mouse de um elemento, o Revit, ele vai puxar o identificador da categoria a qual aquele elemento pertence. Ou seja, quando eu aproximo da parede, perceba que o identificador, ele é um losango, certo? Quando eu aproximo da janela, ele já é um hexágono. Ou seja, são duas famílias diferentes, porque a categoria é diferente, então o identificador, ele também é diferente, certo? Quando eu aproximo da porta, é uma pílula. Então, já é um terceiro tipo de identificador diferente dos outros dois que eu coloquei, certo? Como eu disse que eu vou primeiro começar identificando as portas, então eu vou aproximar o meu mouse das portas e eu vou fazer um clique. Mas antes ainda de clicar, eu vou desmarcar essa opção aqui de chamada de detalhe. Por que que eu estou desmarcando a chamada de detalhe? Para não ficar aquela linha conectando o meu identificador com o elemento ao qual ele referencia. Não é necessário, pelo menos não no caso das portas. Em outros elementos pode ser que seja interessante e aí você deixa marcada a opção aqui de chamada de detalhe. Mas para esse nosso exemplo não é, então eu vou e clico aqui na minha porta, certo? Com isso, eu acabei de criar o meu identificador e ele está identificando essa porta, que é a porta aqui do meu banheiro social, certo? Aí vem a pergunta, Lucas, para que que eu estou fazendo isso, né? Para que que eu estou identificando essa porta? O que que essa informação me diz? Então, essa informação aqui, esse número 2, na prática não está me dizendo nada. Isso aqui, ele está pegando o número da marca da porta, que é o número, se eu não me engano, da ordem com a qual eu fui colocando as minhas portas. Essa eu acho que foi a segunda porta que eu criei, perceba que ela está aqui com a marca 2. Essa eu acho que talvez tenha sido a primeira, então ela foi a marca 1, ó. E aí, assim eu fui criando 3, 4, sucessivamente, e aí é o número da criação da porta na hora que eu coloquei no modelo. Para projeto, isso não significa absolutamente nada. Mas aí, isso quer dizer que o identificador é inútil? Não, ele simplesmente não está pegando a informação que eu quero que ele pegue dessa porta. Ele está pegando uma informação que para mim agora é inútil, mas eu posso configurar ele para que ele pegue uma informação que para mim é interessante para esse projeto, certo? Primeiro de tudo, então, antes da gente editar esse identificador, qual é a informação na porta que para mim é relevante para o projeto? Eu posso te dar aqui alguns exemplos. Vamos clicar na porta e vamos clicar aqui em editar tipo. Se a gente entrar em editar tipos, a gente tem aqui essas propriedades todas que são os parâmetros dessa minha porta, certo? Qualquer uma dessas informações aqui eu poderia estar puxando para ser exposta pelo meu identificador. Então, todas as informações que estão dentro da porta, elas podem ser utilizadas como informações a serem identificadas pelo identificador, né? Então, o que eu quero puxar como relevante? Eu poderia puxar, por exemplo, a largura para que ficasse aqui exposta a largura dessa porta. Eu poderia puxar a altura e aí colocar uma lado a lado e dizer que a largura e a altura é tanto, entendeu? Essas são informações que podem ser interessantes na hora de você usar num identificador. Porém, para esse curso, eu decidi fazer de uma forma diferente. Eu decidi puxar a marca de tipo. O que é a marca de tipo? A marca de tipo, ela é uma marca que identifica todos os elementos que são do mesmo tipo. No caso, essa porta daqui do banheiro social, ela é uma porta de 60 por 2,10, correto? Logo, existem duas portas dessas no meu projeto todo, que é a do banheiro social e a do banheiro da suíte. Então, essas duas, elas têm a mesma marca de tipo porque elas são o mesmo tipo de porta. Certo? Então, eu vou modificar essa marca de tipo aqui para P1. Ou seja, todas as portas que são de 60 por 2,10, elas vão ser nominadas a partir de agora de portas P1. E é essa informação que eu quero que o meu identificador mostre na hora que eu configurar ele, certo? Então, eu vou modificar aqui a minha marca de tipo para P1. A princípio, não vai mudar nada no identificador porque ele não está buscando essa informação. Mas, eu vou dar prosseguimento. Essa porta dos quartos, que é a porta de 70 por 2,10, eu vou chamar de P2. Clique em editar tipo, vem aqui em marca de tipo, coloca P2. Então, todas as portas de 70 por 2,10, que incluem os dois quartos e as suítes, vão ser portas P2. Essa porta que tem aqui, que é a porta de entrada da casa, que é uma porta de correr, eu vou nomear ela como a porta P3. E a porta da cozinha, que é uma porta de 90 por 2,10, eu vou nomear ela como a porta P4. Então, agora eu tenho quatro tipos de portas do meu projeto como um todo, e elas estão já perfeitamente nomeadas, como P1, P2, P3 e P4. O que eu vou fazer agora é editar o meu identificador para que ele mostre essa informação para mim, no lugar desse número aleatório que não significa nada, certo? Para a gente editar o identificador, a gente primeiro clica nele, e aí aqui em cima, dentro da guia modificar, a gente vai clicar em editar família. Dentro de editar família, lembre a aula passada, nós não estamos mais no arquivo do nosso projeto, a gente agora está no arquivo da família do identificador. Então, tudo que a gente fizer aqui agora é válido somente para essa família, certo? Lembra, a paleta de comandos modificou, o nome aqui em cima modificou, não estamos mais no arquivo do nosso projeto, é muito importante que você entenda isso. Aqui, eu vou deletar todas essas linhas que remetem a essa pílula, isso aqui para mim não está me dizendo absolutamente nada, Então, eu vou deletar essas linhas todas. Aqui, onde tem essa legenda, que é o número da marca, eu vou modificar o texto também, porque o texto aqui está muito grande. Eu vou pegar um texto próximo a esse que eu usei no identificador do ambiente, para que fique parecido e proporcional com as minhas informações do meu projeto. Então, eu vou clicar aqui na minha legenda, onde tem aqui a edição de tipo, eu vou editar o tipo, e eu vou duplicar e pegar o tamanho de 1mm. 1mm, ok? O texto vai ser o Centuri Gothic, que a gente usou na aula passada, o tamanho é 1mm, e só. É isso aí que eu vou fazer. A cor eu vou colocar vermelho também, eu vou colocar portas em vermelho e janelas eu vou colocar em azul. Ok? Ok, a cor do texto, então, esse número, certinho. Só que, como eu disse, esse número, ele está puxando a marca do meu aporte, e não a marca de tipo. Então, eu preciso ainda fazer mais uma edição nessa marca aqui, que é a seguinte, eu vou selecionar minha legenda, e onde tem aqui legenda, eu vou clicar em editar. E aí, perceba que aqui eu tenho exatamente o campo onde eu digo para essa legenda qual é a informação que ela vai buscar na minha porta. No caso, ela está buscando a informação da marca naquela porta lá que a gente tem no projeto. Eu não quero que ele busque marca, então eu clico em marca e jogo para a esquerda, clicando nessa setinha vermelha. E agora eu vou buscar aqui a marca de tipo, e vou jogar para a direita, clicando na setinha verde. Então, agora, essa legenda, ao invés de buscar a marca lá na minha porta, ela vai buscar a marca de tipo que tem lá na porta, certinho? Aqui a gente pode botar também um valor de amostra, só para a gente ver como é que vai ficar mais ou menos a visualização do nosso texto, para a gente ter uma noção, mas não é o valor que vai ficar lá, o valor que vai ficar lá, ele vai vir da porta, né? Então, eu vou dar ok aqui, e com isso a gente tem aqui uma pré-visualização de como vai ficar essa nossa legenda, esse nosso identificador, certo? A última coisa que eu vou fazer, antes da gente concluir as edições desse identificador de porta, é clicar aqui no vazio, ou apertar ESC algumas vezes no teclado, e você vai habilitar essa opção aqui, onde tem rotacionar com o componente, você vai habilitar. Por quê? Porque isso significa que o nosso texto, ele vai acompanhar se a porta estiver na vertical ou na horizontal. Se a porta estiver na horizontal, o texto vai aparecer na horizontal, se a porta estiver na vertical, o texto vai aparecer na vertical. Se a porta estiver inclinada, como essa daqui, o texto vai aparecer inclinado, e assim sucessivamente, ou seja, ela vai rotacionar junto com o elemento. Eu acho que esteticamente fica melhor dessa forma. Então, voltando para a família, a gente vai clicar aqui em carregar no projeto, e mais uma vez iremos substituir a versão existente. Aí o que acontece? Aquele identificador grandão, ridículo, que a gente tinha agora virou P1, porque ele está pegando a informação da marca de tipo que eu coloquei nessa porta. E, feito isso, eu posso agora terminar de identificar todas as demais portas. Para isso, a gente vai aqui na guia de anotar, e a gente vai clicar na opção de identificar todos. A gente não precisa sair clicando em todas as portas, a gente só precisa vir aqui em identificar todos. E vamos identificar todos os objetos na vista atual, que é essa vista de térreo, e eu vou selecionar aqui o identificador de porta. Marcando aqui a opção de identificador de porta, a gente pode aplicar, e aí agora a gente tem todos os nossos identificadores de porta já posicionados. Ok, eu posso visualizar, e a gente tem agora aqui uma pré-visualização de todos os nossos identificadores. Esse P3 aqui eu vou mover um pouquinho para cima, ou eu vou botar para baixo, um pouquinho para baixo, só porque na sobreposição aqui com as folhas da porta, ficou um pouquinho difícil de ler. Certo? Os demais eu vou deixar exatamente como está. E agora, quando eu olho a minha planta abaixo, eu consigo identificar rapidamente que essas são P1, essas são P2, essa aqui é uma P3, essa é uma P4. Aí você pode me perguntar o seguinte, Lucas, mas o que é P1, o que é P2, o que é P3, o que é P4? O que é que isso me diz? Calma. Na aula de hoje a gente vai só fazer essa parte dos identificadores. Quando a gente for trabalhar com tabelas, aí a gente vai dar nome aos bois. Aí eu vou dizer o que é P1, o que é P2, o que é P3, o que é P4. Então aguarde mais umas duas ou três aulas até a gente falar de tabelas, e aí você vai ver como é que fica fechado isso aqui, certo? Beleza, então eu fiz essa configuração para portas. O que eu vou fazer agora para janelas é nada mais é do que uma revisão de tudo isso que a gente acabou de fazer, certo? Eu vou vir de novo aqui em identificar por categoria, eu vou clicar aqui na minha janela, ele vai criar o identificador da janela, eu vou selecionar esse identificador e eu vou editar a família para poder mudar a informação que está aparecendo aqui. Primeiro eu vou também deletar esse hexágono, deleta. Essa legenda eu vou modificar o texto, a gente duplica. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido porque a gente já fez isso nessa aula e na aula passada. Então qualquer coisa, se você quiser, você pode até desacelerar o vídeo, o YouTube permite que você faça isso, caso você queira olhar isso aqui com mais calma, mas na verdade é uma grande repetição do que a gente já fez nas demais aulas. Aqui eu vou colocar um azul escuro para diferenciar da porta, azul escuro e aqui na legenda a gente vai editar. Ah, ele até já estava pegando a marca de tipo, ótimo. Então eu não preciso modificar a informação da legenda, eu só modifiquei o texto e tirei aquele hexágono de fora, certo? Mas eu também vou habilitar aqui, rotacionar com o componente e agora eu vou carregar no projeto. Uma coisa curiosa, como eu tenho dois arquivos abertos, eu tenho o arquivo do curso e o arquivo do identificador de porta, que eu abri no instante, ele vai perguntar para mim, você quer carregar essa família em qual arquivo? Na família de porta ou no projeto? A gente vai carregar no projeto, né? Então aqui é a aula 24, deixa marcado que é a aula do curso, eu dou ok e eu vou substituir a versão existente. E aí com isso a gente tem aqui o nosso identificador dessa janela. Eu posso até deletar esse identificador e vir aqui onde tem anotar, marcar para identificar todos. E aí eu vou colocar aqui agora identificadores de janela, aplicar, ok. E aí infelizmente eu não sei explicar muito bem porque isso acontece, mas a depender da família da janela, esse identificador pode vir um pouco mais afastado ou um pouco mais dentro da sua janela. E aí o que acontece, a gente tem que ajustar manualmente aqui esses campos, certinho? Não é um grande trabalho, mas é um probleminha que tem nas nossas famílias, ok? Lucas, esses números aí não significam nada, né? Exato, por quê? Porque a gente não configurou ainda. A gente não entrou lá nas propriedades de tipo para dizer que essa aqui é uma J1, que aquela é uma J2, entendeu? Então aqui estão os números de fábrica, vamos dizer assim, né? Estão os números de quem fez a família. Então a gente precisa editar esses números. Mas a gente precisa entrar nas propriedades de tipo para editar esses números? Não. A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou estabelecer que as minhas janelas do quarto, essas daqui, essas são a J1. Então eu vou clicar aqui nesse 20, eu vou clicar de novo, e aí quando aparecer essa opção de editar o número, a gente digita, ó, de J1. E aí eu não preciso, ele vai perguntar, você está alterando um parâmetro de tipo, isso poderia afetar muitos elementos, quer continuar assim? Eu quero que afete muitos elementos. E aí como eu mudei a marca de tipo dessa janela, todas que são do mesmo tipo vão mudar também. Ou seja, essa janela muda, essa daqui também mudou, entendeu? Todas viraram J1, incluindo essa aqui da sala também, ok? E eu vou mudar essa segunda aqui, que é a segunda janela do quarto, para J2. As do banheiro eu vou chamar de J3. Ou seja, eu não preciso entrar em edição de tipo para modificar esses valores, eu posso modificar aqui por fora mesmo. E acaba sendo até mais rápido. Eu podia ter feito isso para a porta também, mas primeiro eu quis mostrar o jeito difícil, para depois mostrar o jeito fácil, né? Aham, sim. J4, e aqui por fim, minha J5. Então agora eu tenho todas as minhas janelas e todas as minhas portas desse projeto identificadas e já classificadas com a sua respectiva codificação, certo? Então o objetivo dessa aula era esse. Nas próximas aulas, quando eu for falar sobre tabelas, a gente vai complementar essas informações das janelas e das portas. Mas de antemão, o que eu quero é que você entenda como funciona o identificador e perceba que do mesmo jeito que a gente mudou, no caso da porta, a identificação de marca para marca de tipo, eu poderia ter mudado para qualquer outro parâmetro. Eu poderia ter colocado largura, altura, altura do peitorio, material, entendeu? Eu posso mostrar o que eu quiser nesse identificador. Tudo depende da sua criatividade e da sua capacidade de incluir informações dentro dos seus elementos. Certinho? Bom, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa de novo, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. É muita coisa que a gente está ensinando aqui, é muita experiência de Revit que eu estou trazendo aqui, porque eu já trabalho com essa ferramenta há muitos anos. Então com certeza você está pegando aqui macetes, que às vezes você nem percebe, mas são pequenos detalhes que muitas vezes a gente deixa passar da percebida. Então você nos ajuda muito se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho, fazendo todo esse trabalho por nós e a gente devolve isso na forma de mais conteúdo, de qualidade e, enfim, todo esse aprendizado que você tem recebido todos esses dias. Meu, muito obrigado pela sua atenção até esse momento e eu te vejo na próxima aula.